Minhas amigas e meus amigos do Partido Liberal, essa semana enfrentamos um problema inesperado, uma crítica de um companheiro nosso, do Centrão, à nossa deputada Flávia Arruda, nossa ministra, nossa ministra secretária do governo, que é um exemplo de trabalho para todos nós. E enfrentamos um problema que não poderíamos ter enfrentado na imprensa. Por quê? Por que enfrentar na imprensa? Nós temos que resolver nossos problemas, nós que fazemos parte da base do governo, nós temos que resolver nossos problemas entre nós. E aí, quando chega a imprensa, colocado isso na imprensa, eles colocam lá o Centrão quer a saída da Flávia. O Centrão não quer a saída da Flávia, porque eu não vi nenhuma manifestação do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, nossa. Pelo contrário, nós queremos que a Flávia continue. Por quê? Porque a Flávia fez o que pôde fazer. Dinheiro vai faltar sempre. Agora, o grande problema que nós enfrentamos também é o seguinte, o pessoal fica muito valente quando o Bolsonaro não está aqui. O Bolsonaro estava internado. Quer dizer, não seria o momento de nós partirmos por uma discussão pública. E isso ficou de maneira deselegante colocado. Então, o que eu queria dizer para todos vocês é o seguinte, nós temos que tocar a nossa vida para frente e resolver os nossos problemas, mas não na imprensa. Esses problemas nós temos que resolver internamente, porque isso não é a maioria. Ela recebeu a maioria do apoio de todos os líderes da Câmara. Então, nós temos que nos entender. Esse é o grande problema nosso. Nós temos que nos entender. E eu espero agora, com a volta do Bolsonaro, que o pessoal perca um pouco a valentia, que o pessoal fica muito valente quando o Bolsonaro não está aqui.